Música Gente, chegou a hora de a gente fazer, de termos uma conversa a respeito de tudo isso que eu tenho postado na internet durante todo este tempo de trabalho. Talvez algumas pessoas possam pensar ou acreditar que quando eu falo de Lúcifer, a mão direita de Deus, somente aqueles vídeos que tem este nome é que se dedicam a este trabalho. Não. Deve ter aí em torno de, acho que 300 vídeos. É, entre 280, 300 e poucos vídeos tem meus aí. Nenhum destes vídeos fala sobre outro assunto. Todos eles o assunto é o mesmo. Todos eles o assunto é o mesmo. Por isso que para poder entender, é necessário assistir todos os vídeos do canal. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas muitas vezes estão fazendo perguntas de coisas que eu já respondi. Só que como elas se apegaram a assistir os vídeos Lúcifer, a mão direita de Deus, elas acreditam que somente aqueles vídeos falem sobre este assunto, o que não é verdade. Todo este trabalho, este canal todo é dedicado a que as pessoas consigam compreender esta visão. Então é necessário assistir todos os vídeos. Em todos eles, mesmo aqueles que eu conto histórias que eu escrevi através do Destranca Rua, todas elas procuram mostrar a mesma coisa. Todos eles mostram a mesma coisa. Quando as pessoas perguntam, mas bruxo, eu não consigo entender qual é a religião que tu segue. Bom, para o meu conhecimento, eu não tenho religião. Não sigo religião nenhuma. Eu sou um deusista, eu adoro as deuses. O Criador, o Maior, o Eterno, seja lá o nome que você dá para Ele. Ele criou tudo. E tudo que Ele criou é bom. Então devemos adorar. Tu tens um filho, a pessoa de repente nem gosta muito de ti, mas trata bem o teu filho e tu começa a tratar bem esta pessoa. Está conseguido compreender? Então não existe um ser que não possa ser adorado. Muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas se eu adoro a esse, não adoro a aquele. Não. Todos os deuses, todas as divindades, vamos colocar assim para ficar mais fácil, todas as divindades que estão aí foram criadas por uma força maior. E foram criadas com o propósito de fazer comunicação conosco. Nenhuma dessas divindades, nenhuma dessas divindades, disse que nós devíamos seguir esta ou aquela religião. Nenhuma. Nenhuma. Você pode procurar aí na história. Nenhuma divindade dessas determinou, olha, tem que seguir essa religião que esta é a correta. Isso eu posso dizer para você, tem que seguir aquilo que eu acredito, o pastor pode dizer, tem que seguir aquilo que eu acredito. Isso os seres humanos podem dizer. Mas nenhuma divindade disse, nenhuma delas. Seja você cristão, seja você pagão, nem as divindades que você adora disse que você deveria seguir isto. Que esta era a única salvação. Mas o que eu vim falar hoje não é exatamente isso. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte, eu vou parar de colocar, vou dar uma pausa agora, sobre Lúcifer à mão direita de Deus. E vou continuar gravando outros vídeos, e todos estes vídeos serão esclarecedores a este ponto. Por que eu não vou dar continuidade agora a este trabalho? Vocês devem ter acompanhado, eu fiquei, faz dois anos que eu comecei a colocar vídeos com este nome, Lúcifer à mão direita de Deus. Por que é que eu dou um tempo para que as coisas, por que é que eu dou este intervalo entre um trabalho e outro com este nome? Porque tem muitas pessoas que só acompanham este trabalho. E se só acompanharem este trabalho, fica mais difícil entender. Dá para entender? Dá. Dá para entender. Mas fica mais difícil. É muito mais fácil você acompanhar outros trabalhos. porque em todos os outros trabalhos existem mensagens subliminares que falam a mesma coisa que eu falo nos vídeos Lúcifer à mão direita de Deus. E eu não quero me tornar repetitivo. E eu não quero que você acredite em algo pela repetição, que esta é uma técnica usada em todas, não em todas as religiões, mas praticamente em todas. As igrejas, então, a principal arma de doutrina é essa. Como é que funciona? Eu fico falando o tempo todo. O tempo todo, pregando, 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 pregando. Tu vai recebendo aquela informação, mas tu não tem tempo de separar o joio do trigo. Não dá tempo. Porque eu jogo muita informação. E o que acontece? Daqui três ou quatro meses, alguém diz a mesma coisa e você concorda. Por quê? Porque aqui dentro da tua cabeça já tem aquela informação guardada. E aquilo, se tu lembra, e tu não analisou ainda, aquilo fica como verdade. Tudo aquilo que tu escuta, a princípio, tu separa como verdade. Para que tu possa separar, é necessário tu ter um tempo para refletir. O que é isso que as igrejas não dão. Elas começam a jogar aquelas informações e te trazem lá toda semana. E quando tu não está na igreja, tu não tem nem tempo de pensar, porque tu tem a tua vida pessoal para cuidar, está cheio de problemas, está fazendo coisas, muitas vezes, que o padre ou o pastor pediu. Olha, nós estamos fazendo uma quermesse, que precisamos arrecadar isso, e tu está trabalhando ali. E não tem tempo para refletir sobre exatamente o que é que tu estás fazendo. O que é que tu estás produzindo para ti? Tu não tem esse tempo. E é necessário ter esse tempo. Então eu vou parar de colocar vídeos com esse nome aí por um mês, mais ou menos. Vou colocar aí um mês. Talvez eu me arrependa e faça outro logo. Eu não sei, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu preciso ter a certeza de que as pessoas entenderam até aqui. de que elas conseguem acompanhar o raciocínio. E esse raciocínio não está só nesses vídeos, que tem esse nome, está em todo o trabalho deste canal. Todos os trabalhos deste canal são dedicados, não à religião, sempre deixei muito claro isso, e sim à espiritualidade, a trazer a luz sobre alguns assuntos. Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de orixás, eu vou falar um pouco a respeito de orixás. Não sobre o fundamento de cada um, isso vocês podem encontrar em qualquer lugar da internet. Eu vou falar sobre a criação, de onde é que surgiu, porque algumas pessoas dizem, mas onde é que está o orixá nisso tudo? Então, sou um deusista. Eu cultuo o orixá como cultuo a qualquer outro, a qualquer outro deus, qualquer outra divindade. Eu costumo de falar deus, gente. Então, eu vou trazer para vocês aí uns outros trabalhos e deixar um recado para vocês. Olha, gente, as pessoas às vezes querem fazer contato comigo. Ah, eu gostaria de conversar com você. Não adianta deixar recado para o pessoal aí no YouTube. Não adianta deixar recado. Você pode falar seu comentário, as pessoas vão aprovar, vão olhar, vão ler. Não tem problema. Mas essas mensagens chegam para mim, geralmente, só quando eu vou gravar. Quando eu vou gravar, alguém diz, olha, tem um assunto aqui interessante que alguém colocou. Senão, eu nem fico sabendo. Para falar comigo, a única forma é o e-mail. Você tem que entrar em contato, entrar na página, né? www.bruxomagonegro.com.br Lá na página de contato, fazer o contato com a pessoa, as pessoas vão lhe orientar como é que funciona para poder conversar comigo. Não existe outra forma, gente. Não existe outra forma. Alguma, foi agora esta semana, enquanto gravava, estava aí gravando aí, porque, o que está acontecendo? Eu iniciei os trabalhos dos rituais de abertura e eles estão velando. O trabalho está velando. Choveu muito no Rio Grande do Sul. Eu me iniciei dia 7, alguma coisa. Já fiz alguma parte, comecei a velar dia 7. Depois tive que parar. Começou a chover, não parou mais. Eu não trabalho com o tempo fechado. Eu trabalho sempre com o céu aberto para poder canalizar aquelas energias de forma correta. Por que existe o templo? Por que foram criados os templos? Antigamente, os sacerdotes faziam os seus rituais, faziam um altar de pedra lá em lugar aberto. Vamos fazer uma oferenda ao Deus, seja lá qual for, deles lá, vamos fazer uma oferenda. Aí, naquele dia que eles iam fazer uma oferenda, chovia. E, geralmente, o rei, o rei e o sacerdote, eram vistos como semideuses, filhos diretos de Deus. E eles é quem realizavam esses rituais. Eles é que realizavam esses rituais. Aí, tu imagina o sujeito lá, que era rei, dito pelo sacerdote, por ele mesmo, que era filho direto de uma divindade, ia fazer uma oferenda, uma agrada, e chovia naquele dia. Parece que o Criador lá, o Deus que ele estava adorando, não estava gostando daquela oferenda. Então, começou, é por isso que se botou telhado nos templos, para que o sacerdote não passasse esta vergonha. Então, como eu sigo essas tradições antigas, quando o tempo está fechado, eu não faço. Tudo existe um motivo. O bruxo não faz as coisas porque ele inventou, porque ele criou. Não, tudo existe. são muitos estudos. Não estão estudos só meus, são estudos de outras pessoas. Quando a fraternidade, que a gente chamava de... Agora me fugiu o nome. Não vou lembrar. Nós tínhamos um grupo que se reunia e alguns anos atrás, já fazem bastante tempo, eu disse, olha, vou começar a abrir um pouco daquilo que é cultuado em segredo, daquilo que as pessoas não sabem, para que outros sacerdotes, que não falam, a confraria, não chamavam a confraria. A confraria, o que é uma confraria? É a reunião de pessoas. A confraria tem que ser um local onde as pessoas realmente estão. Não existe confraria sem a reunião presencial. A confraria é uma reunião presencial, onde nós nos reunimos ali com uma fraternidade e discutimos sobre religião. Chegou um tempo em que eu disse, olha, está na hora de não guardarmos mais alguns segredos aí e começarmos a revelar as coisas. Bom, praticamente me expulsaram, porque disseram que muita gente vive, e até as igrejas vivem de alguns segredos das religiões, dessas adorações falsas que existem por aí. E eu me opus, mas como eu era voto vencido, eu fiquei quieto durante dois anos, que foi o acordo que eu fiz com eles. E aí disseram que me dariam a presidência da confraria e que aí eu seria, ou na meu voto teria peso duplo, era assim que funcionava, e que aí, se fosse decidido, naquela reunião, que se pudesse fazer isso, que eu pudesse fazer esse trabalho, teria problema. Como sou democrata, neste ponto sou democrata, eu aceitei, sem problema nenhum. O que aconteceu é que quando chegou próximo à hora em que eles sabiam que eu passaria a determinar os rumos da confraria, eles terminaram com a confraria. Devem estar, deve ter hoje aí, acho que éramos 16, nesse meio tempo, isso já faz tempo, gente. Eu não sei quantos anos faz isso, mas hoje deve ter uns oito vivos. O resto faleceu, porque eu era o mais jovem dessa confraria, o resto eram pessoas muito velhas, antigas, pessoas antigas dentro da religião. E a antiguidade é posto, a gente tem que respeitar. Eu sempre respeitei, eu sempre fui dessa tradição que deve-se respeitar os mais velhos, se não pelo conhecimento, mas pela experiência. Nem sempre o conhecimento resolve tudo, muitas vezes é necessário a experiência dos mais velhos. Então, eu sempre respeitei a experiência dos mais velhos. Então, por esse motivo, fiquei quieto, continuei falando sobre o assunto, porque todos os vídeos desse canal seguem ali uma linha de raciocínio e ela não muda nunca. Só que eu não poderia falar de forma aberta. Como a confraria se terminou, ninguém mais falou nada, o bruxo está aí comentando a respeito desses assuntos que as pessoas, muitas não querem aceitar, outras não. Na verdade, não pararam para pensar, gente. Para para pensar, é só parar para pensar, que vai chegar às conclusões de tudo aquilo que eu tenho falado durante todo esse tempo no canal. Então, eu quero dizer para vocês que eu não vou parar de fazer o trabalho, só que com esse título, Lúcifer, Amor de Direito e Deus, vocês vão levar um tempinho para... Porque chegou num ponto que gerou uma dúvida, que é a dúvida maior das pessoas, do porquê que essa entidade aceita pacto. Isto é a grande dúvida. Isto é a grande dúvida. Por que se dizem que ele é o acusador? Mas se ele é o acusador, se ele é contra nós, por que ele aceita pacto conosco? Isso já está descrito, tá, gente? Isso já está descrito em outros vídeos aí. Mas eu vou ter que falar de forma aberta, então está chegando a hora de eu falar de forma aberta. E eu vou fazer isso, vai chegar a hora que eu vou fazer isso. Mas se vocês assistirem todos os vídeos do canal, vão entender. não vai ser nem necessário eu falar. Eu sei que tem muita gente que entrou nova no canal que ainda não sabe do que é que o bruxo... Mas o que esse bruxo está falando? Porque não conhece toda a história do canal, não assistiu todos os vídeos do canal. Você assistiu todos os vídeos do canal, vai chegar à conclusão, antes, quando eu for falar diretamente, ó, a coisa funciona assim, a pessoa já vai saber. A pessoa já vai dizer, não, isso aí está na... É óbvio, está na cara. Já deu para entender, eu já sabia até o que era isso, já cheguei a essa conclusão porque eu assisti todos os vídeos do canal. Tá bom, gente? Então, foi para deixar esse recado para vocês, essa conversa, eu acho que eu vou fazer mais alguns vídeos desta forma assim, mais, sabe, sem terno, gravata, sem iluminação, uma coisa mais simples assim, porque aí eu tenho mais tempo, posso gravar até na rua, quando eu estou na rua fazendo alguma coisa, vou trazer aí algumas coisas diferentes para vocês aí. Tá? Mas tudo ligado à Lúcifer, à mão de leite de Deus. Não existe nenhum, nenhum trabalho deste canal que não seja dedicado a isso. Meu abraço a todos vocês.